Atire a primeira Barbie quem nunca foi manipulado pelo mercado da saúde, quem nunca foi numa academia, seguia as diretrizes da última moda do treinamento físico, quem nunca fez uma dieta da moda, quem nunca seguiu uma dica que sai na imprensa, que coincidentemente serve ao interesse de algum mercado emergente, quem nunca tomou suplementação, achando que isso vai mudar realmente profundamente a sua saúde, sendo que a suplementação aparece em 45º lugar no ranking de coisas que realmente impactam o seu equilíbrio orgânico e a sua saúde. Se você já tentou de tudo na dieta e no treinamento e nunca conseguiu atingir bons resultados, seria bom te avisar que o problema não é você, o problema é que você está seguindo estratégias apelativas e comerciais focadas no curto prazo e essas são as fórmulas que não funcionam. O mercado, ele seguindo o pedido do cliente, ele vai atrás do que você quer, como você está com pressa, todo o mercado da saúde, quase 90% do mercado da saúde está direcionado para fórmulas apelativas e comerciais, ou seja, fórmulas superficiais e descartáveis. O universo do mundo fitness criou um recorte da realidade, uma realidade paralela, e agora a gente está imerso nessa realidade e a gente acha que só existe isso, mas na verdade existem coisas muito mais profundas, muito mais básicas, e para isso você não precisa gastar um centavo, além dos alimentos que você precisa comprar, você não precisa comprar nada para manter a sua saúde, tudo o que você precisa são coisas muito básicas, coisas que estão alinhadas à nossa herança evolutiva. Eu tenho um conceito para falar isso, que tudo o que você precisa para ter saúde hoje não é diferente do que você precisava há 200, 500, há mil anos atrás, porque a nossa fisiologia não se alterou. Pensando nisso, eu resolvi desenvolver um curso essencial, um curso que vai te explicar a raiz sistêmica que está por trás dos nossos desequilíbrios orgânicos e das principais doenças modernas. A raiz sistêmica, o básico, está sempre ligado aos pilares fundamentais, sono, atividade física com foco na saúde e alimentação sem neuras e sem modismos. Esse curso é essencial porque ele funciona como uma vacina. Depois de adquirir consciência sistêmica, dificilmente você vai continuar sendo manipulado pelas armadilhas e seduções do marketing tão bem feito do mercado da saúde.